Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com um vídeo um pouco diferente, não é sobre cabelo, né? Como vocês já viram no título. Eu já vou pedindo para vocês se inscreverem nesse canal e deixando o like aqui embaixo porque esse é um vídeo que é para ajudar vocês, né? Eu trouxe esse vídeo para ajudar, assim como outra pessoa fez um vídeo e me ajudou muito e hoje eu sou uma das pessoas mais felizes no mundo, só faltava dinheiro para eu ficar mais completa ainda. Eu fico muito feliz em trazer esse vídeo para ajudar vocês, então bora lá que eu vou explicar tudo o que aconteceu. Então, meus amores, o vídeo de hoje é sobre umas manchinhas que apareceram há muito, muito, muito tempo no meu corpo, tá? Logo mais eu vou mostrar a foto para vocês de como eram essas manchas que eu tinha na minha cabeça e todo mundo me falava, né, que era pano branco. Eu jurava que essas manchas que tinham no meu corpo era pano branco, gente. Vocês não têm noção. Eu nunca, em hipótese alguma, iria ou poderia imaginar que não fosse pano branco. E aí, né, esse tempo todo, acho que eu passei, assim, uns sete anos achando que eu tinha o pano branco, né? E eu tomei remédios, eu tomei cetaconazol, eu passei a pomada, eu me lamborosava naquela pomada, eu usava shampoo anti-caspa, eu usei aquele cetaconazol shampoo também, eu tomava banho, deixava ele no corpo, ficava lá uns minutinhos olhando o celular, né, esperando que essas manchas sumissem. E, gente, não sumia nenhuma, assim, não clareava nada, não mudava nada na minha pele. E mais ou menos aí uns dois meses atrás, né, e aí eu pensei assim, ah, vou dar uma pesquisada, vou dar uma pesquisada no YouTube para ver se eu acho alguma coisa falando sobre isso, porque não é possível, gente, que esse tempo todo ninguém lançou, não tem uma tecnologia de descobrir a cura para o câncer, de descobrir a cura para tudo, na vida até para a AIDS, e as pessoas não acham a cura para o pano branco, porque eu achava que era incurável o que eu tinha, né? E aí, eu pesquisando, achei uma moça, eu vou deixar o vídeo dela aqui na caixa de descrição, e aí, gente, no vídeo dela, ela falou assim, olha, o que estava escrito assim, acho que mais ou menos, como eu me livrei do pano branco e hipomelanose, porque diz ela que tinha os dois, né? Aí, eu expliquei, aí ela falando sobre hipomelanose, que não sei o que, que ela achou que era pano branco, quando ela postou a foto dos panos brancos dela, era idêntica às minhas manchas. E onde que eram as minhas manchas? As minhas manchas, elas vinham da barriga, dessa parte aqui, ó, elas vinham dessa parte, ela ia no meu seio todinho, aqui desse lado, tudo, aqui também, desse lado, e aqui, ó, nessa região das minhas costas, aqui, ó, era isso aqui tudo, gente, nas minhas costas, aquelas manchas, e nas minhas costas aqui, tudinho. Quando eu ia pra praia, era assim, uma coisa que eu tinha vergonha de ficar de biquíni, eu tinha vergonha de ir pra parque aquático, uma vez teve um evento da Embeleze, que eu fui quando eu era embaixadora, e eu fiquei morrendo de vergonha de, eu falei, cara, vai ter um encontrinho, e eu vou pra esse encontrinho cheio de mancha, né, e eu vou ficar com muita vergonha lá, o que que eu vou fazer? Eu tive uma ideia de fazer um bronzeamento, bronzeamento, né, artificial. Aí eu falei, tá, vou fazer um bronzeamento artificial, vou tentar esconder com, é, mais bronzeada, vai sumir. Cheguei lá pra fazer o bronzeamento artificial, fiquei com super vergonha, porque eu tive que ficar totalmente pelada naquelas máquinas. Foi horrível, gente, foi uma coisa que eu nunca mais quero voltar naquele bronzeamento na minha vida. Tudo por causa daquelas manchas que eu morria de vergonha. Acabou, gente, que a mulher fez esse bronzeamento, não pegou porque não pega da primeira vez, tem que ser várias sessões. E fora, né, que quanto mais sol você, quando tem as manchas, quanto mais sol você toma, é, mais elas aparecem, porque elas não estão ali na primeira camada da pele, né. E aí eu falei assim, cara, ficou mais horrível ainda. Aí eu falei, ah, tá bom, eu tentava não ligar, assim, sabe, porque eu via como não tinha jeito. Cara, não posso me martirizar, ficar triste, tá acontecendo uma coisa incrível na minha vida, sou embaixadora, eu vou, vou ser feliz. E aí coloquei um maiô, tentei colocar um maiô que cobrisse a maior parte do meu corpo, e fui, gente, assim, né. Mas era sempre aquela coisa de eu ficar com vergonha quando eu ia nos lugares, na praia, assim, que precisasse ficar de biquíni, ou usar um cropped, pra mim, não era fácil, gente, usar um cropped aqui, porque era na onde, é, o cropped fica bem, aquela barriguinha que fica a amostra do cropped, é bem na onde aparecia as manchas, e eu ficava com muita vergonha. Com vergonha, mas eu comecei a me desencanar, e falei assim, meu, eu não posso fazer nada, eu já tentei de tudo, e eu não consigo me livrar disso, então vou deixar assim, né, fazer o quê? Um belo dia eu estava pensando nessas manchas, e falei assim, vou procurar pra ver se já saiu alguma coisa nova, né, algum remédio novo, uma coisa mais atual, que não seja o cetaconazol, pra poder me livrar desses panos brancos. E eu assistindo o vídeo dela, ela falou, olha, gente, eu tratei tanto com pano branco, e não consegui sumir aquelas manchas. Quando foi ver, eu vi uma menina, ela viu e outra menina, que também compartilhou falando sobre a hipomelanose, e ela se identificou, usou a tomada e sarou. Aí, eu também falei assim, ah, quero saber o que é isso, como assim, hipomelanose? Aí ela postou uma foto das manchinhas dela, que eu achei igualzinha as minhas manchas. Eu falei assim, será que o que eu tenho não é pano branco? Fiquei pensando, e falei assim, peraí, eu vou comprar essa pomada, pode ser 500 reais. Eu pago, eu pagava, gente, era 500 reais, eu pagava pra poder me livrar dessas manchas. Aí o que ela mostra no vídeo? Ela mostra que ela tomou esse intraconazol, que é esse comprimido, ele vem assim, a cartelinha, ele é coloridinho. Essa cartela aqui, essa caixa, ela vem com 15, tá? 15 cápsulas. Ela mostrou que ela tomou essa caixinha de intraconazol 100 gramas. Aqui, ó, se vocês quiserem tirar em um print. E ela mostrou que também tava usando essa pomada aqui, que é a Clindoxil Control, Clindoxil Gel 10%. E aí, gente, eu comecei a pesquisar sobre hipomelanose, né? Eu falei assim, ah, vou pesquisar mais sobre isso, como é que é isso, deixa eu ver. Pesquisei outra pessoa, era igualzinha as minhas manchas. Outra pessoa era igualzinha as minhas manchas. Só que não tem muita gente que fez esses vídeos sobre hipomelanose ainda. Tem muitos vídeos sobre pano branco aqui no YouTube. Mas sobre hipomelanose, não tem, né? Você quer saber? Vou comprar. Só que precisa de receita, né? O negócio é que essa pomada precisa de receita. E eu falei assim, eu vou tentar encontrar alguma farmácia que venda sem receita. Aí eu procurei a que vende, não vou falar onde é, porque eu não quero prejudicar a farmácia, né? E eles me venderam o Clindoxil Gel sem receita. Procurei no Instagram, coloquei a hashtag hipomelanose no Instagram. Tinha uma moça dando um depoimento no Instagram dela. Ela falando, olha, gente, nos comentários tem também as pessoas falando que tomaram intraconazol mais usando a pomada. E eu falei assim, eu vou tentar. Eu vou tentar, gente, eu não tinha mais opção nenhuma, né? E todo mundo falando que ajudou. Eu falei, eu vou tentar. Eu consegui encontrar o intraconazol. E a pomada, gente, é um pouquinho difícil de encontrar. Eu encontrei a de 5% porque ela não precisa de receita, né? Então, como ela não tem antibiótico essa daqui, ela não precisa de receita. Essa pomada aqui, ela é uma pomada que é um tratamento pra acne. Isso é muito estranho. Eu fico assim, gente, chocada, né? O quanto essa pomada resolveu a minha vida, que é uma pomada que é pra acne. Eu achei muito estranho isso, mas tudo bem. O que importa é que ela resolveu o meu problema. E aí eu comprei a de 5%, só que todos os posts que eu vi, eles indicavam a de 10%, tá? Que é essa daqui, ó. Clindoxilgel, 10%. Mas todos os posts que eu vi, tava indicando a de 10%. E eu comprei a de 5% porque era a única que eu tinha encontrado até o momento. Foi a minha primeira. Eu comecei a usar. Falei assim, né? Eu vou usar primeiramente nessa região. Vou usar primeiramente numa região, né? E vou ver o que vai acontecer com essa região. Que foi aqui embaixo, ó. Era bem aqui. E era muita mancha, gente. Era muita. Por isso que eu precisei de muita pomada, tá? Aí eu comecei aplicando nessa região aqui. Eu falei, eu vou começar aplicando nessa parte. Pra ver se vai sumir ou não as manchas. No primeiro dia eu passei. Aí passei o segundo dia. Gente, eu passei desacreditada de que iria dar certo. Era muito estranho, sabe? Eu passei totalmente desacreditada de que iria dar certo essa pomada. Que quando eu lia, eu lia assim a pomada e o tratamento pra acne. Tá. Mas tá todo mundo falando que deu certo. Bora lá então, né? E aí continuei aplicando a pomada e tal. Comecei a ver. Eu falei, mãe. A senhora não acha que tem alguma diferença? Eu rezando pra minha mãe. Falar assim, olha, tá mais claro mesmo. Mas minha mãe, tô vendo nada aí não. Tá tudo igual. Só que eu tava vendo uma melhora. Até pensei em desistir. Falei, não sei. Acho que não vai resolver não uma pomada página. Gente, eu tava totalmente incrédula que iria dar certo. Aí eu continuei passando, passando. Eis que acaba, né? A de 5%. Aí eu falei assim, eu vou atrás da de 10% agora. Encontrei um lugar que vendia pela internet. Eu já comprei pela internet. Eles entregaram aqui em casa a de 10% sem receita. Eu comecei a usar e foi quando eu vi mais rapidamente a melhora das manchas. Com a de 5%, eu achei que deu uma clareada assim. Não era coisa da minha cabeça. Tava clareando. Só que ela é mais devagar. Aí eu fui atrás da de 10%. Foi aí quando eu tive um baque assim. Que com 15 dias sumiram as minhas manchas, né? Aí todo dia eu tomava o comprimido intraconazol. Todos os dias, tá? E usava a pomada. Coisa que eu tenho que dizer muito pra vocês sobre essa pomada. É que ela mancha muito a roupa. Então manchou minhas calcinhas. Manchou minha toalha. Gente, ela mancha tudo. Você tem que tomar muito cuidado. Então quando você for usar ela, você tem que passar. Usar uma calcinha bem velha. Um pijama bem velho. Um lençol bem velho. Porque até o lençol, ela mancha. Então toma muito cuidado pra não manchar suas coisas tudo. Porque manchou minhas calcinhas. Você acha que não vai manchar. Mas quando tu tira, meu amor, tá lá. Calcinha branca. Que nem cloro. Parece um cloro isso aqui. Sabe? E aí ela mancha muito as roupas. Então era uma coisa que todo mundo falava. Ai, cuidado pra não manchar a roupa. Aí eu tomei cuidado. Usei as coisinhas velhas. E manchou só a coisinha velha minha, né? Mas tinha vezes que eu colocava uma calcinha assim mais nova. Quando eu ia ver, tava manchada. É horrível, gente. Como que eu usava essa pomada? Tomava o meu banho. Aí eu passava o sabonete de enxofre. O granado. Esse daqui. Tomava banho com ele. Na região que tem as manchinhas. Eu passava bem lá. Lavava assim. Passava a esponjinha um pouquinho. Pra poder deixar bem limpinha a pele. E aí depois eu vinha, né? Que eu acabava de tomar o banho. Me secava com a toalha bem. Não deixava nada molhado. Eu aplicava a pomada em cima da onde tem a mancha. Tem no braço? Passa no braço. Tem onde for? Passa onde for. Né? Que tem a mancha. E você coloca a sua roupa velhinha. Vai dormir. Quando você acordar de manhã. Você lava a região, né? Com a esponjinha. Pra tirar todo o resíduo de pomada. Né? Com a esponjinha e o sabonete de enxofre. Esfrega a região. E pode ir lá tomar um banhinho de sol de 15 minutos. Eu fiz isso durante mais ou menos uns 10 dias, né? Tomando o sol. E foi sumindo. Quando eu via, gente. Quando eu tomava o sol. E passava assim dois dias. E eu via que a mancha tava clara. Eu ficava chocada. Eu falava, meu Deus. É o dia mais feliz da minha vida. Dia mais feliz. Porque antes de eu descobrir, assim. Uns dois meses atrás. Eu parava pra pensar. E eu olhava essas manchas assim. E eu falava, cara. Eu vou morrer com elas. Essas manchas vão morrer comigo. Eu ficava assim. Olhando. Eu falava, meu. Eu vou morrer com elas. Eu tenho que aprender a conviver de alguma forma com isso. E eu fico chocada hoje em dia. Que eu não tenho mais manchas, gente. Eu fico muito feliz. Né? E aí. É. Uma coisa assim. Que me afetou tanto tempo. Sabe? E hoje em dia. Não ter nem. Nenhuma manchinha mais. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu não dá até vontade de chorar. Nada. Eu amei esse sabonete aqui. Eu não usava ele. Eu não fazia o uso dele. Mas depois que eu comecei a usar nas manchinhas. Eu comecei a lavar o rosto com ele. E ele é muito bom. Ele limpa muito bem a pele. Eu adorei. E tô usando super. Mesmo depois que não tem mais as manchinhas. Né? Depois que eu terminei de tomar o sol lá. Né? Eu vou lá. Tomava um banho pra tirar o suor. Porque eu ficava tomando banho de sol. Suava bastante. Aí eu tomava um banho. Tirava o suor. Aplicava a pomada na região. De novo. Por isso que eu usei bastante pomada. Eu comprei. Ao total. Foram quatro pomadas. A cinquenta e pouco reais. Tá? E mais o intraconazol. Que eu tomei quinze cápsula. Eu falei assim. Que se dane. Vou tomar quinze. Gente. Eu morria. Ou eu tirava essas manchas. Eu tomei essa caixa inteira. Com quise comprimido. Um por dia. Durante quinze dias. Né? Tomei. Acho que foi setenta reais. Essa caixinha aqui. Ó. Indo com quinze dias. Gente. Eu acho que eu já não tinha mais manchas. Nas regiões. Assim. Mais afetadas. Né? Aí. É. No. Por exemplo. Eu tinha que todo dia. Tomar um solzinho. Só que tem aquele dia que não tem sol. Mesmo assim. Eu usava pomada. Né? E não tomava banho de sol. Ah. Não deu pra mim tomar banho de sol. Não tomava. Mas eu passava pomada. De noite quando ia dormir. Quando acordava. Tomava banho. E aplicava de novo. Então eu passava pomada. Pelo menos duas vezes por dia. Tá? Sumiu tudo. Tá lisinho. Eu não tenho mais manchinhas. Sumiu tudo. Continuo usando. Tá? Tem algumas regiões ainda. Tipo aqui. Um pouquinho acima do bumbum. Né? Que ela tem algumas pintinhas ainda. De mancha. E aí eu continuo usando a pomada. Falando. É da barriga. Sumiu totalmente. Porque foi onde eu foquei. Assim. Pra poder sumir. Né? É. Então eu continuo usando. Falta até acabando. Essa daqui ó. Essa daqui tá até acabando. Vou ter que comprar outra. Né? Pra poder terminar. Esse meu tratamento. Mas graças a Deus. Sumiu praticamente tudo. E eu fico muito feliz. Às vezes eu nem acredito. Às vezes eu fico achando até que é um sonho. Que eu não tenho mais. Essas manchinhas. E esse né gente. Foi o vídeo de como eu consegui me livrar dessas manchinhas. Né? Se vocês ficaram com alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou responder todos. Tá? Pode. Se tiver muitas perguntas. Muitas dúvidas. Eu posso responder em vídeo. E postar pra vocês. Logo depois desse daqui. Tá bom? Então deixa as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui pra mim. Porque eu vim aqui pra ajudar vocês. Espero que vocês me ajudem também. Deixando um likezinho no vídeo. Pro YouTube entender que meu vídeo é bom. Tá bom? E é isso meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal. Aqui. E deixar as dúvidas de vocês. Pra mim poder trazer aqui em vídeo. Respondendo pra vocês. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.